O problema não é o que você ouve, o problema é o que você pratica, o problema é se você vive isso que você está ouvindo, olha o que diz agora o versículo 22, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos, você foi convertido? Você foi transformado? Quem vê isso? Quem nota isso? Você vive o que você ouve? Nunca a igreja foi tão, vamos dizer assim, esquizofrênica na sua história, nunca se pregou tanto uma coisa e se viveu outra, a gente canta nos louvores, santo, 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 exaltado é o teu nome, bendito é o teu nome, rei das nações, glória é o teu nome, seja o teu nome exaltado entre todos os povos e a gente fala, tu és o nosso Deus, a ti toda a glória, o Senhor tem o controle de todas as coisas, aclame ao Senhor… irmão, é isso que a galera está vivendo? É isso que o seu namoro está vivendo? Queridos, é isso que o seu casamento está vivendo? Irmãos, não sejam apenas ouvintes, mas praticantes da palavra, do jeito que a coisa está ficando, daqui a pouco vai ter púlpito, pregando, aquilo que a igreja rejeita, que a Bíblia rejeita, como se fosse uma nova lei, daqui a pouco vai ter igreja falando, não querido, não precisa mais casar não, já tem igreja que está aceitando, mas não está pregando, mas vai pregar, aqui ó, ninguém casa mais não, vamos só morar junto, a fila anda hein… ministério fila anda… estou vendo a hora… estou vendo a hora, estou vendo a hora assim, ceia do Senhor, deixe a sua garrafa de uísque aqui, tome a sua ceia com o seu uísque, clube de uísque da igreja, cachaça divina…